Muito boa tarde pra você que tá ligado aqui na Jovem Pan e o Papa Francisco aceitou a denúncia do cardeal Theodore McCarrick após acusações de abuso sexual. No Brasil, o governo prevê cortar cerca de um milhão de benefícios irregulares do INSS até o fim do ano. Na Grande São Paulo, mais um caso de complicações após procedimento estético é registrado. Esses e outros destaques você confere aqui no Giro de Notícias. O Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia do cardeal Theodore McCarrick após acusações de abuso sexual. O pontífice ordenou ao cardeal que permaneça em uma casa indicada por ele para uma vida de orações e penitência até que as acusações sejam examinadas. Além disso, ordenou também a suspensão de qualquer exercício público. McCarrick afirma não ter memória alguma do abuso, mas disse aceitar a decisão do Vaticano em obediência. O governo prevê concluir até o final do ano o pente fino no INSS com um milhão de benefícios irregulares cortados. O pente fino nos auxílios doença e nas aposentadorias por invalidez já vem desde 2016. Se a projeção do governo se confirmar, o pente fino será concluído com uma queda de cerca de 20% nos benefícios. Isso porque quando o programa de revisão começou, 5,2 milhões de auxílios doença e aposentadorias por invalidez eram pagos. De acordo com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, ao final do processo, a estimativa é que a economia para o Fundo de Previdência chegue a 20 bilhões de reais. Equipes de resgate lutam contra a lama e as inundações no Laos em busca de sobreviventes após o rompimento de uma represa na última segunda-feira. O número exato de mortos e desaparecidos é desconhecido por causa da complexidade da operação de resgate. Mas uma autoridade local afirma que cerca de 1.126 pessoas estão desaparecidas. A ruptura da barragem, depois de fortes chuvas, inundou uma área de dezenas de quilômetros de extensão. A lenta diminuição das águas bloqueou o acesso a algumas cidades e recobriu a área com uma lama espessa. A catástrofe levantou dúvidas sobre a segurança de outras represas no país. Um dos mais pobres do sudeste asiático. E mais um caso na área dos procedimentos estéticos. Uma comerciante de Carapicuíba, na Grande São Paulo, foi internada no Hospital das Clínicas em estado grave após passar por um procedimento estético nos glúteos. Segundo familiares, Adriele Souza, de 22 anos, está na UTI desde o dia 15 de julho. Ela já passou por três cirurgias. Familiares afirmam ainda que a jovem contraiu uma bactéria e sofreu uma reação ao produto aplicado pela biomédica Tatiana Duarte em uma clínica em Alphaville. O irmão e marido de Adriele registraram o boletim de ocorrência e relataram que exames apontam que foi aplicado silicone industrial na vítima. Fica por aqui essa edição do Giro de Notícias. Para saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo, fique ligado nas redes sociais no site jp.com.br e no aplicativo da Jovem Pan News. Fica por aqui essa edição do Giro de Notícias.